Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás decidida Em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, de cada dor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida